Tá aqui um passo varando, os caras vieram cheio de gás Lato tá ali, tacou smoke XP Flash na smoke HE tabelada, vai fumar os caras Fumou Não, nem tirou life direito Pô, mas ele sozinho na ave aí Né? Como é que ficou os vetos aí? Que beleza Toma, JT Que beleza, garotinho Assina Olha aí Meu Deus, que coisa linda Beleza, o que que fala, aliás Tô aqui no começo do vídeo pra pedir vocês pra se inscreverem no canal Deixar o likezão no vídeo também E utilizar o cupom aí do canal Pra fortalecer no site, fechou? Tamo junto É nóis, bora pro vídeo SESGO.net está de volta E todos que utilizaram o cupom ARTES no mês de setembro Vão ganhar 40% de bônus E concorrer a uma faca adagas sombrias E mais 3 a casa nenhum revolution Mais de mil reais de prêmio pra você Terão enviados para 4 usuários diferentes do cupom ARTES Utilize o cupom no SESGO.net E preenche o formulário Os dois links vão estar aqui na descrição do vídeo Vai vendo o salário do jogador pelo equipamento que ele possui Na época era a União Soviética Verdade Na hora que tirou a mira Valoriza garotinho Vem fang Bota Puta merda O cara vem mesmo Nossa, presente, Taquinho Essa eu aprendi, velho Tá anotado na cabeça aqui agora Cara, ele não acertou nenhum tiro de Glock Vai, vai Abre e mata É isso, é isso É isso Morreu atirando É você, Felpera Se tem alguém pra dar o strafezinho E acabar com esse round É tu Ajuda o Felper Flecha Flecharam pra ele Vai pra frente, meu irmão Isso Calma Bicho é calmo, né Olha lá Ele vai na calma Agora vai matar o urso Já escutou Puta merda Deu HS, cara Beleza do mal Ó, e ele falou Dei HS Pode ir de pistola do mal Aposto que ele falou O AW tomou HS Vai de pistola do mal Se ele não falou Deveria ter falado Bem jogado Porque a gente precisou fazer mais round 8x3 não tá bom Olha aí Já tomou um varado Sabe que o Bartim tá ali Pegou um pezinho Flash Vai pra cima dele Tá ruim, hein A situação tá ruim Mas o taco brotou Ó, ó Espeto Como não pegou Um de life Taco vai preparar Taco não tem flash Felpera vai ter que flechar pro alto aí Ó, já vazou Não Ninguém atirou nele Beleza Beleza, Bartim Nossa Ele tem que plantar Valeu Valeu 14x8 Agora Mais uma boa Beleza, Bartim Muita merda Varado, meu irmão 3x4 Dá pra ganhar Flash Flash Boa, cegou o amigo Ai, Lato Dá pra sair vivo O tempo tá correndo Eles tão com medo Da gente na varanda Se fizer esse frag Hein, taco Não, taco Longe varanda Morre não, Phelps Beleza X1 Ai, não Não A W X1 Bartim É teu Beleza, Bartim Beleza Beleza, moleque Porra De novo 15x10 Tem jogo A gente brinca Aqui é quem papa mais É hora de fazer o KD É matar no mínimo 2 Posso falar? Posso falar? Ó a noção F Deu bom Do mal tem no bombe Vazou Com calma Arma na mão Felpera morreu Agora é duro Do mal vai ter que entrar Ficou cego Já vazou Tem um no bombe Tem outro na janela Do mal Faz esse frag Não conseguiu É o taco contra 3 Taco mata 1 Morreu O primeiro mapa É Shadowzera Valeu Mutei as mensagens É jogo valendo Perdeu Tá fora Só vai ver a blast Lá na live do Gal Na triboneira Ganhou Vai Pro terceiro mapa Tentar uma finalzinha Pra ir jogar É Beleza Beleza Já gastei o meu Galera É um por mapa Mas tive que gastar O pistol é importante Não tem jeito O maluco vai colar A PS Que good Já vou lá Me preparando 2x2 2x2 Lembrando que o JT Tá só a capa Tá ligado Ele tá só a capa Não tem jeito Ah Taco tem defuse Não pode tomar Só uma bala Quebrou vida Ele sabe Beleza Taco Saiba onde tá o outro Vai Taco Taco Vai Taco Oxi Que que o Taco tava Essa aí Mas se tiver sem Molotov Ela funciona também? Funciona E se tiver com Molotov Ela cai ali em frente a porta O nego quebra E... Calda Ela não rola muito não O rola do mal O nego faz todo o time Não tô falando Ela não vai muito pra frente Ela já chega Esquitindo ali Beleza Felpera Valorizar C4 here É inglês agora? É Eu transmito O jeito que quiser Espanhol Também tô averiguando Aí já A nu que já foi muito Pô É fora Fora e porta Mas mano Essa portinha Ela é dura demais É muito desmocada Fora Pra Forçar uma rotação De CT Tirar informação E bagunça De CT Você tem que saber jogar bem De CT Bartinho tem que fazer papai Beleza Bartinho Padrão E abre e fecha E abre e fecha Defusou Não perde arma pra ele não Dá nele Bartinho Beleza Eleou ainda Então toma Essa cor silenciada Cara Não vai nessa Viu maluco Não vai Sabe por que maluco? Depois que eu vi o Rampus Do Nip Jogar com ela Deu vontade Pois é Mas aí é que tá O cara é bom Isso é o capeta Que faz isso O capeta Não Mas o capeta O que que ele faz? Então 800 Dá 800 de grana Vai pra 400 Que isso hein Que isso Fala da silenciada É muito ruim Olha É muito ruim Passar essa smoke aí de TR Quando o CT faz ela Se essa flash não for perfeita O cara vai matar todo mundo Vai dar bigode né E aqui maluco Tu vai ver agora O que que eu vou mandar aqui Na tela O Felps é um homem com massa Sim Assina né Felpera Você não apareceu ainda Será? É a primeira deles velho Muito bom Aqui tá é frio Aqui na sala Vocês voltaram pra casa De vocês? A gente Como você fala Nas férias Olha o Felps aí Silenciado Não Não Digo agora pra treinar Estão na casa Na game house A gente tá num hotel Hotel que a galera do plano ficou Mas é só Essa semana agora E já vai pra uma casa Que a gente deve ficar Até o fim do ano É a mesma ou não? É outra? É outra Vai ser outra Pode velho Vou ver se eu colo velho Cola? Pode vir Vou ver se eu colo Fazer uma livezinha Fazer uns IRL aí Acho que é de boa Eu acho que Tá precisando nem de PCR Pra mim pra casa A galera pede muito velho Pra eu colar aí com vocês E tem outros times brasileiros aqui É isso que é massa Tem a resenha né? Sim E vão vir mais né? Porque vai ter o RMR agora Ó Uma coisa que eu percebo Desse time aí maluco E não é de farpando não Mas a coisa que eu percebo Agora descente Não sei se é true Mas tu vem cada backupzinho Moleque Ou cada formalidade Ó Tá aqui na experiência Dois bombos Que abalo hein De lado né? Podeu Que isso? Eu acho que eu vou jogar bem Tá suave o round Ô maluco E quando a gente foi pra China A gente jogou contra o Sixer né? Ele era? Ele foi lá na Wesg? Ele era do Enviance Do Enviance né? Era sim Era velho Não peraí não Ele tá no LBLC agora Eu acho que ele era maluco Ele era do Enviance A gente treinou Eu acho que ele não era do Enviance É o G2 ainda não rolava velho A gente treinou uma Cumble Com o time do Sixer Eu não sei se ele jogou Ele não era do Deus não acho Era ele, Happy O Kenny S E Ele, Happy O Kenny S Olha a posição no Marquinha Moleque Moleque o Taquinho velho Eu só queria jogar um fake Cara igual o Taquinho velho Tá ligado? Tu viu? Ele vai e vai pulando mesmo Tá ligado? E a parada é desse jeito É o Ente clássico É o Ente clássico Tirando a mira dos outros Maluco, eu tô jogando pior do que nunca O CS tá muito ruim Pior que na Europa lá? Pior que na Europa Não, pior que na Europa não Mas tô mal velho Ó Tem Smoke Só fica a esquerdinha dele livre Vazou atrás do Bomb Morreu Se matar o Ossi Acabou o round velho Porque o Fang tá só A capa Moleque Olha que dor Olha que dor Ué Tinha vazado por aqui na porta 15 Aqui acabou Aqui acabou Ele não tem que cortar a rotação Ele só tem que trabalhar Acabou Acabou Ó A partir de agora ele vai Tranquilidade Resolveu e rampa mesmo Lago Lagzinto sabe né Lagzinto sabe Ele anuncia que acabou o mapa É o lag do GG Tá rolando Tá Às vezes não rola né Mas como é esses caras aí Essa condição tá meio Old school Badaras? Tá Não Badaras não Mas tá meio Tão meio que acertando 16x4 Que surra Que sarai Vada Meu irmão Fora o baile né Fora o baile E o Barty deixou Matou só 23 Aquele integral É bom demais Pô Aquele integralzinho Tá ligado Ué Aquele da garrafa Pô De vidro Ah Ah sei Sei Parece vinho né Ué É Deu ruim O cameraman Pegou Nossa senhora É aqui Aqui tá complicado Véio Vai ter que jogar o fino Viu Cara Boa notícia É que os caras vão respeitar tanto Que cabe até um plant Tá ligado Nossa C4 tá no meio Tinha esquecido Diz É É É É difícil né Um lado sem colete Opa Jackson Nossa Nt Nossa moleque Nt Beleza Beleza Tem calma agora Tem calma agora Os caras trouxeram vários rounds de volta Bota Bota o zoom Pangaré Opa Beleza Obrigado Viu a galera que colou do professor aí Ó Tamo junto Ele tá jogando a FPL né Olha lá Agora é forçado o CT Pois é Aí o CT fez eco pra dar uma WP pro Z Olha Isso é lindo né Não Cinquentinha Mas já podia trocar Viu velho Que isso taquinho Calma agora galera Não emociona não Ó Isso daí é que eu sou contra Tá ligado Mas aí o cara vai e faz isso Eu vou reclamar como né Sabe por que maluco Tu pega um time velho Aquele time tier 1 mesmo Top 10 mundo O cara faz esses frag aí E o cara É meio Não é o cara que vai plantar Sem colete Ó Se tacar bem Ó Ele clicou Saiu 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 do lugar Plantou no Plantou na esquerda Tomou Ixi agora Agora azedou Vai perder os smokes Calma Tem que esperar O Mark já tá capa Eles não tem mais smoke O CT Tem que smockar o corredor Tem que smockar o corredor Cego Trocação agora tem que ser constante Nossa Smockou errado Muita glock atirando É foda Mais um smoke Que isso Nossa Faz esse frag pra nós Felps O louco Ficou hein Meu amigo Que bala Rosina é bom só de AW não né Nossa deixa o capa Nossa ainda zoou Foda é esse cara aí ó Aí complicou Mark complicou muito esse round Vem Ai É outro Tem smoke pai Tem smoke Tem smoke Jeitita zoado Joga muito Beleza taquinho Caralho Que Nossa joga demais Nossa que bala do taco Assina garotinho Que beleza Que dureza 5 contra 5 Granada contra granada Que estranho Eram 3 kits Nos dois times Ó Nossa O JVT viu ele Deixa eu tomar HL Entrou rapa Os caras abriram Opa Taco Errou a HL A GUT Ah ele tomou 72 É mas HS Vai um pouquinho em cima Pegava na cabeça dele Né Mas porra Machucou ele 28 Já dá Deixa meio surdo Eu acho Uxi Viu Pegou do lado É então Tadinho O Feng Tá zoado Era esse o que você precisava fazer Chama Ai velho Se ele soubesse que ele não tinha que trocar pra cá Vira Vira O Felps Tá no bomb Bomb Nossa senhora Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Eu acho que eles vão fazer isso aí Tô apostando Tô apostando Um bomb Rushzão Sobrou ele de novo X3 Complicadíssimo Último round Ninguém vai querer dar mole Tem muita granada ainda Ó Se ele derrubou Gente tá capa Olha pra direita F E a GodSent Se despede E a GodSent